Eternevaldo Alves Rapaz, isso é material plástico, tem que ser com água Vai sair, mas faz cair, pode ter certeza Não alcança, mas apaga, pô Sabe o que isso aí, essa marca é uma marca de solda Ela não suporta não, é muito alta, a peraí está E aí, cadê o menino que estava jogando? É na quadra Na quadra ali, na na frente Pode ir Que rua é essa? Rapaz, aqui é Rua Onze Rua Onze Só estamos em sentido Cacimeiro Rua Onze 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 Obrigado.